As mudanças valem para contratos assinados a partir do dia 10 de junho. Entre elas estão facilidades na renegociação de dívidas, como por exemplo, incorporar as parcelas em atraso no valor total do financiamento de um imóvel até chegar a um novo valor de prestação que caiba no orçamento do comprador. O cliente paga somente uma entrada, uma parcela de entrada, e consegue colocar as demais parcelas no saldo devedor. Isso permite ele ter um fluxo de caixa de pagamento melhor mensalmente. Para quem está pensando em comprar casa ou apartamento, os juros estão mais baixos. Para imóveis, a partir de R$ 190 mil até R$ 1,5 milhão, os juros caíram de 8,75% para 8,5%. Para os imóveis, a partir de R$ 1,5 milhão, caíram de 9,75% para 8,5%. Um ponto percentual numa taxa de juros que são para 30 anos é representativo no saldo devedor do contrato. A intenção da caixa é o reaquecimento do mercado imobiliário. A gente tem que ter mais lançamento, construção, e isso automaticamente tem a geração de emprego, de renda, existe um fluxo de recursos na economia, então tende a melhorar as condições do mercado, principalmente na questão da construção civil. A gente tem que ter mais um fluxo de recursos na economia,